Muita coisa, não tem como o sistema mudar. Por quê? Porque é a regra da legislação. Mas o que deve acontecer e que está muita demanda agora, início do ano, é uma postergação da substituição do PPP, que é algo que está previsto para janeiro, a substituição. Isso tem uma perspectiva grande de ser alterada essa substituição, já algo declarado até pelo ministro, essa intenção de que haja a substituição num prazo posterior. Que se inicie os eventos, para que os testes possam ser feitos, mas a substituição do PPP fica para depois e isso acaba gerando uma facilidade um pouco maior no processo de entrada dessa obrigação, até que ela se transforme em eletrônica de forma definitiva.